Gente, a Telclean é um projeto muito legal que você tem que levar pra sua casa, pro seu condomínio. A Telclean, soluções em limpeza, há mais de 20 anos, no ramo de limpeza. E hoje, trabalhando também, né, com essa importante ação que a Telclean está fazendo, que é de sanitização de ambientes contra o Covid-19. Gente, ambiente protegido com resíduo por 14 dias após aplicação, 14 dias, se o Covid estiver no ambiente, se alguém levar o Covid pro ambiente, vai morrer, vai morrer o Covid, gente. Não é legal isso? Escolas, padarias, supermercados, empresas, condomínios, todos estão contratando a Telclean pra fazer essa limpeza, né, vamos dizer assim, limpeza do Covid. Tirar o Covid desse ambiente e garantido por 14 dias após aplicação. Bacana isso, né? Produto aprovado pela Anvisa, laudo de eficácia contra o Covid-19 da Unicamp. A Unicamp fez o laudo, constatando que, de fato, é eficaz. As empresas, condomínios e residências, faça agora mesmo o seu orçamento através do WhatsApp 996391226. Nosso amigo Pedro está aguardando o seu contato, condomínios, elevadores, escadas, a sua casa. Isso é muito importante, Neto. É uma pessoa que teve Covid há um tempo atrás. Será que convém? Convém. Convém, sim, fazer a limpeza. Ô, Neto, eu tenho uma escola infantil. É interessante? Claro que é. Eles já fizeram, fazem, Tietê, Piracicaba, são várias escolinhas que eles já fizeram essa aplicação. O produto não tem odor, o produto não causa nenhum tipo de irritação. 14 minutos depois que aplicou, leva 14 minutos, dependendo do ambiente, você já pode entrar em vida normal. Telclean 996391226. Soluções em limpeza. Telclean.